Alguém ama Jesus, vai dar um glória a Deus bem alto, celebrar ele. Pode ser melhor, pode ser melhor. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Quem aí tá com muita expectativa pra o que Deus vai falar hoje. Glória a Deus. E eu queria que você olhasse pra pessoa que tá do seu lado e falasse assim, Ei, não conversa mais comigo. Que a palavra vai começar. Mas no final do culto, pode pagar meu lanche. Ô glória. E aí galera do Start, amém? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Como já foi falado aqui na rede Start, tá com o plano de leitura. E esse mês, nós estamos lendo o livro de Romanos. Quem aí leu pelo menos um capítulo? Um capítulo de Romanos. E... Dá tempo, tem o restinho do mês aí, então não perde essa oportunidade. Todos os meses nós estamos com esse propósito. Da gente crescer junto e aprender a palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre o livro de Romanos e entender um pouco do contexto histórico que tem escrito nele. E eu sei que as aulas já voltaram. E eu queria perguntar aqui, quem é de exatas? Levanta a mão. Quem é de humanas? A maioria, né? Então vocês gostam de história. Eu creio nisso. Então é necessário aprender sobre o que aconteceu antes para que a gente estivesse aqui. A gente vai entender um pouco da história de Romanos. E se tem uma coisa que... Uma história muito importante... É quando acontece uma coisa que a gente se apaixona por aquela história. Ali você fica mais interessado de aprender, não é? Quando você gosta, quando você quer aprender mais. Então é isso que hoje nós estamos aqui. Porque eu creio que você vai sair mais apaixonado pela Bíblia. Você vai sair daqui com sede e vontade de aprender mais sobre o Senhor. É esse o propósito de estarmos aqui hoje. Nós vamos mergulhar intensamente na Palavra de Deus. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí. Fechasse seus olhos. E repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus. Coloque em mim, Pai. Um desejo para aprender mais do Senhor. Fala comigo nessa noite, Pai. É isso que nós te oramos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quem aqui está preparado para aprender mais do Senhor? Então presta bastante atenção porque Deus vai falar com você. Inicialmente, a gente precisa começar falando quem é o autor do livro de Romanos. Alguém aí pode falar? Mais alto? Isso aí. Paulo escreveu esse livro. Pela inspiração de Deus, ele escreveu esse livro. E bora lá entender a realidade daquela época. Pensa aí. Vamos mergulhar como se você estivesse num filme, numa série, aquela série que você gosta. Vamos se colocar lá naquele tempo de Paulo. Paulo era conhecido como Saulo de Taço. Ele era um rabino judeu que pertencia ao grupo dos fariseus. que era apaixonado pelas leis de Moisés e pelas tradições de Israel. E choque, ele vinha a Jesus e seus seguidores como inimigos. Ele perseguia quem seguia a Jesus. Mas, de repente, ele teve um encontro. Só quem foi para o encontro vai entender. Ele teve um encontro com Jesus. E, através dali, ele foi totalmente transformado. Deus mudou a sua vida. E, assim, ele foi enviado por Deus como um apóstolo para levar o Evangelho a toda a nação. E sabe para quem ele foi começar a pregar? Para os não-judeus, que na Bíblia eram chamados de gentios. Exatamente o povo que ele perseguia. Diga aí, que doideira. Ele era um perseguidor. E, dali, Deus o fez, ele, um pregador do Evangelho. E foi pregar justamente para aquelas pessoas que ele tanto falava mal. Isso nos traz uma grande lição, que a transformação de Deus e o chamado de Deus na vida dele foi tão grande que mudou os paradigmas da sua realidade. Deus o mudou por completo. Deus o transformou. Deus colocou uma visão dentro dele. E, a partir daí, Deus foi levando ele para pregar o Evangelho e começou a utilizar o seu nome romano Carapauro. Paulo significa pequeno. Deus fez uma transformação nele e levou ele a se tornar pequeno, porque, naquele tempo, ele queria se achar o melhor, o perseguidor. Queria ser o dono da verdade. Deus foi lá, transformou tudo. Ele se achava o grande e Deus fez ele pequeno. Deus fez ele pequeno, mas para que o nome de Deus se manifestasse através da vida dele. E tudo começou desse jeito. Paulo viajou por todo o Império Romano falando sobre o Evangelho de Jesus. E foi implementando pequenos grupos nas casas para, através dali, gerar igrejas em toda a Roma. E o que a gente traz para a nossa realidade? Quem aqui está em uma célula? Você faz parte da expansão do reino de Deus aqui na Terra. Celebra aí a Jesus. Esse é o propósito da célula. E uma das igrejas que ele estava tentando implementar era a igreja de Roma, a igreja dos romanos. E Paulo era apenas um, mas ele se esforçava e não parava. Mesmo diante de várias dificuldades, ele não parava. Ele queria, ele sabia o propósito. Ele sabia porque Deus tinha o chamado e não parou. E onde ele ia, ele escrevia cartas para essas igrejas. Para ajudá-las a permanecer na fé. Ele não apenas ia lá, pregava, implantava uma célula, mas ele acompanhava também. Você tem aqui seu líder de rede, seu líder de tribo, seu supervisor de célula, seu discipulador. Essa é a visão que a gente aprende com Paulo. E o livro de Romanos é justamente uma dessas cartas. Que foi escrita por volta de 57 depois de Cristo. O ano de 57 depois de Cristo. Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Onde a gente se aprofunda mais sobre isso em Atos. E possivelmente escreveu essa carta quando estava em Corinto, na Grécia. Diga aí, ele estava viajando para o mundo inteiro. Mas não esquecia do seu povo. Ele ia lá, escrevia a carta. Perguntava como o pessoal estava. Dava direcionamento. Acompanhava mesmo de longe. E estava rolando, como a gente fala, muito B.O. Naquela época. Muito B.O. estava acontecendo. Sabe por quê? Porque a igreja de Roma, antes era formada por judeus e gentios. Que seguiam Jesus. Mas aí o imperador expulsou todo o povo judeu de Roma. E só depois de cinco anos, eles conseguiram voltar para lá. Então imagina aí, o povo judeu, que era um povo sério. Um povo que seguia a lei de Moisés. Um povo religioso. Quando voltou, estava tudo diferente. E aí, Paulo notou que a igreja estava se dividindo. E Paulo percebeu isso e começou a agir. Começou a ensinar o seu povo. A instruir o seu povo através das cartas. E assim Paulo escreveu a carta de Romano. E ele estava com esse objetivo na sua mente. De unir a sua igreja. Porque ela estava totalmente dividida. Então, o propósito de Paulo era esse. Ele queria espanhar o evangelho de Jesus. Mas a gente sabe que onde tem divisão, não tem crescimento. Onde tem divisão, não tem visão. Então é isso que hoje Deus quer falar para você. Deus quer trazer uma nova visão para a sua vida. Então, vamos lá. Dessa forma, ele escreveu essa carta. Que é considerada a carta com mais explicações do evangelho. Sobre as boas novas, sobre a vida, sobre a ressurreição de Jesus. Tudo isso você encontra lá em Romanos. E também aprofunda muito mais sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a fé, sobre a graça, sobre a justificação. E é isso que eu quero tocar nesse ponto para vocês. Justificação. Repete aí comigo. Mais forte. Justificação. Amém. E aí vocês estão vendo aqui atrás. Just. No final vocês vão entender melhor o que a gente quer falar. Mas em Romanos vocês vão se aprofundar ainda mais sobre a justificação e a santificação. E aqui no start a gente também é cultura. A gente aprende sobre tudo, não é? A gente aprende tudo um pouco. E aqui quem gosta de redação? A maioria foi humanas. Então a maioria gosta de redação. Então a gente pode dividir Romanos em quatro etapas. Que uma redação também se divide em quatro. Que a primeira é a introdução. Depois vem desenvolvimento um. Desenvolvimento dois. E a conclusão. Não é? Estou certo? Faz tempo que eu fiz o Enem, mas eu ainda lembro um pouquinho. Então Romanos é basicamente dividido assim. E contém 16 capítulos. Que a gente pode dividir em quatro grupos. O primeiro é a introdução. Do capítulo 1 ao 4. Que fala sobre o evangelho em si. Que revela a justiça de Deus. Afirmando que judeus e gentios são igualmente pecadores e precisam de salvação. E ela foi concebida a gente através de Jesus na cruz. No entanto, ela é recebida mediante a fé. Como a gente aprendeu aqui no Descomplicando. Que foi muito massa. Os meninos arrasaram aqui. Explanaram tudo. Eu não preciso nem falar mais nada aqui. Porque a galera aí tira onda. Mas é essa a introdução. Do capítulo 1 ao 4. O desenvolvimento 1. A gente pode dividir do capítulo 5 ao 8. Que ensina que Deus criou uma nova humanidade. O desenvolvimento 2. Do capítulo 9 ao 11. Que fala que essa humanidade cumpre a promessa de Deus em Israel. E a conclusão do capítulo 12 ao 16. Que diz que Deus vai unificar a igreja. Mas é necessário colocar a fé em prática. Dentro e fora das quatro paredes. E a gente aprende isso aqui diariamente com nossos pastores. A gente não fica parado. A igreja do amor é a igreja que não para. O start não para. O start está sempre em movimento. Sempre em crescimento. Sempre querendo alcançar novos níveis. E você não pode ficar fora disso. Amém? Amém. Celebra aí. Em nome de Jesus. E o propósito de tudo isso. Lá de Romanos. É falar que a salvação. Não é apenas o início da experiência cristã. Por isso ele explica. Como somos libertos do pecado. Da lei e da morte. Que é resumidamente. Pela nossa união com Cristo. E pelo poder do Espírito Santo da nossa vida. A gente pensa que quando a gente aceita Jesus ali. Ali acabou. Não. Deus quer transformar por completo. Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. Ele quer transformar. Ele libertar. Ele curar totalmente. E aí fica essa missão para vocês. A gente já deu o caminho. Quem ainda não iniciou o plano de leitura. Agora você tem um caminho. Você pode dividir em quatro grupos. E aí você vai estudar. E vai se aprofundar ainda mais. No que a gente aprendeu aqui agora. Amém? Todo mundo tem essa lição de casa aí. Mas existe um ponto principal. Que eu quero falar antes de finalizar. Que o que caracteriza. Um simples texto de uma carta. É porque uma carta tem um destinatário. E a carta de Romanos era destinada ao povo de Roma. E Paulo queria ensinar o Evangelho básico àquele povo. E talvez muitos de vocês chegaram aqui assim. Sem saber para onde você vai. Perdido. Como muitos aqui. Como eu. Cheguei aqui perdido. E eu fui através de nossos pastores. De todo mundo que me ajudou. Fui crescendo. Fui caminhando. Fui aprendendo mais do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui. Deus escreveu essa carta. Para te lembrar que Ele te ama. Ele te trouxe aqui. Para te lembrar que existe um propósito na sua vida. Você não está aqui por acaso. Então é isso que Deus quer falar. Para você nessa noite. Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer te unificar. A igreja dEle. Ele não quer que você fique solto por aí. Que você fique perdido. Mas que existe um caminho para você seguir. Que existe um plano. A gente escuta muito por aí. Deus tem um plano na sua vida. A gente às vezes nem liga para isso. Acho que é de boca para fora. Mas existe uma verdade tão linda nessa frase. Uma pequena frase pode mudar a sua vida por completo. Basta apenas você acreditar. E nesse momento eu queria que você ficasse de pé. Que você fechasse seus olhos nesse momento. A gente resumiu bastante aqui a história de Romanos. Mas você hoje está convidado a mergulhar nessa história. Deus não quer que você venha aqui apenas. E escuta essa história. E diz. Ah, é mais uma história da Bíblia. Eu já escutei essa história. Mais de mil vezes. Eu estou cansado de saber que Paulo era Saulo. Voltou. Deus pegou ele. Transformou. E ele começou a pregar o Evangelho. Não. Deus te trouxe aqui para entender. Que assim como ele fez com Paulo. Ele também quer transformar a sua vida. Assim como ele libertou Paulo. Paulo era cego. Vivia no pecado. Vivia se achando o maioral. Deus também te trouxe aqui. Para te fazer pequeno diante dele. Deus te trouxe aqui. Para te levar a novos níveis. Assim como Paulo foi um dos maiores pregadores da Bíblia. Você também vai alcançar esse nível de Paulo. Depende apenas da sua sede. Da sua busca. Da intensidade que você busca ao Senhor. Então. Nesse momento eu queria que você colocasse a sua mão. Com o seu coração. Vamos orar. Pai em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Deus. Estamos aqui. Nos colocamos diante da tua presença. Nós queremos nos tornar pequenos. Diante da tua presença. Pai. Para que apenas o teu nome. Seja grandificado na nossa vida. Deus. Então em nome de Jesus. Nós nos rendemos diante do Senhor. Nessa noite. Nós queremos que o Senhor faça a tua obra completa. Na nossa vida. Pai. Nós não queremos sair daqui. Da mesma maneira que nós entramos. Pai. Mas nós queremos sair daqui. Cada dia mais sedentos. Da tua palavra. Deus. Nós não queremos sair daqui. Na mesmice. Nós queremos sair daqui. Com sede. Pai. Da tua palavra. Nós queremos aprender mais do Senhor. Pai. Então. Tem misericórdia de nós. Deus. Deus. Nos perdoa. Todas as vezes que nós. Não queremos te buscar. Pai. Mas a partir de hoje. Nós fazemos esse compromisso. De querer ler mais a tua palavra. De aprender mais sobre o Senhor. Nós estamos aqui. Sedentos. Deus. Pela tua palavra. Pai. Então coloca a sede dessa chama no nosso coração. Todos os dias. Para que a gente possa te buscar. Para que a gente não desista Pai. Não desista da nossa caminhada com o Senhor. Então nos ajuda. Nos ajuda cada dia. Oh Deus. É isso que nós te oramos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Celebra aí o nome de Jesus. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Glória a Deus. Graça e paz. Estarte. Meu Deus. Uma aula aqui. Nesse lugar hoje. Isso tudo foi para você. Entender o contexto. Do livro de Romanos. E agora eu vou trazer outra palavra para você. Porque aqui a gente é assim. A gente aprende. E aprende até doer. Amém. Estão preparados? E já bota a mão aí no seu coração de novo. Porque a gente gosta disso. De palavra e de oração. Não é verdade? Foi para isso que vocês vieram aqui. Então vamos orar. Mais uma vez. Pai, estamos aqui na tua presença. Pai, estamos aqui na tua presença. Nós recebemos uma palavra do céu agora. Um direcionamento. Um aprendizado muito especial. Sobre tudo o que o Senhor fez em Paulo. Através dele. Naquele livro que ele enviou ao povo de Romanos. Que tanto nos ensina hoje. Que nos mostrou o quanto que nós somos justificados no Senhor. Pela nossa fé. Mas nesse momento, Pai. Fala conosco. Essa palavra sobre a tua vontade. O teu querer na nossa vida. Que nesse momento agora. Nós possamos entender o que é que o Senhor quer da nossa vida. E assim a gente possa estar posicionado em ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Senta aí agora. No seu lugar. Vocês aprenderam um monte de coisa aqui. Não foi? Sobre Romanos. E agora eu vou pegar um texto do livro de Romanos. Para conversar com você sobre ele. Sabe por quê? Porque em resumo. No livro de Romanos. Paulo estava dizendo para a igreja, né? A igreja de Roma. Dizendo assim. Ei, minha gente. Deus enviou o filho dele. Jesus. Para justificar vocês. Para mostrar para vocês. Que vocês sozinhos não conseguem não. Mas com ele conseguem. Entendeu? Jesus era o caminho. Né? A gente sabe. O caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo estava dizendo isso para o povo de Roma. Porque o povo de Roma estava precisando saber. Entendeu? Estava dizendo assim. Ei, povo de Roma. Jesus é aquele que através da graça. Pela graça. Faz com que a gente se torne como ele. Entendeu? Nós, se a gente acreditar que ele é o filho de Deus. A gente pode se tornar também filho de Deus. E assim como Deus fez na vida de Jesus. Ele vai começar a fazer na nossa vida. Paulo estava dizendo isso para Romanos. Né? Para o povo de Roma lá. Os Romanos. E a gente aprende isso também. É como se Paulo estivesse lendo para a gente. Dizendo para a gente também. Então, toda vez que você for ler um livro da Bíblia. Saiba. É Deus falando com você. Através daquela pessoa que escreveu aquele livro. Amém? Então, é como se Paulo estivesse dizendo essa verdade para a gente. Amém? Porque nós precisamos entender. Se a gente não entende, a gente não vive. Você precisa entender o que é que Deus quer falar com você. Para você viver. E agora, a gente vai ler o livro de Romanos 12. Abre aí comigo. Na sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Levanta assim. Bíblia. Minha gente. Essa é a nossa principal arma. Essa é a nossa principal arma. É a Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia. Peça a Deus para ele usar alguém para lhe dar uma Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia. Uma Bíblia diz assim. Deus, por favor, eu preciso que alguém me dê uma Bíblia. Ou então, que o Senhor me dê o dinheiro para eu comprar uma Bíblia. Porque a Bíblia é tudo que a gente pode ter. Amém? Esse ano, o foco do start é a gente se apaixonar pela Bíblia. Sabe por quê? Porque sem a Bíblia a gente não é nada. Sabe por quê que o povo entra em guerra, sabe? Fica aí no mundo, brigando, se matando por causa disso, daquilo outro. Porque eles não conhecem Jesus e não leram a Bíblia. Porque se lessem, não iam fazer isso. Entendeu? Sabe? Tanta coisa a gente pode aprender através da Bíblia. Então, ó. A Bíblia é o manual de inscrição. De instrução. Inscrição. Eu vou me inscrever em quem? É o seu manual de instrução para você aprender aquilo que você precisa. Entendeu? Para você manter sua fé fortalecida. Para você se manter em pé, firme. Para você entender que a gente está numa batalha. Que não é fácil não. É guerra. A gente está numa guerra. Mas nessa guerra a gente já venceu. Por quê? Porque Jesus justificou a nossa vida. Amém? E quando a gente entende que Jesus nos justificou. A gente diz assim, ó. Se Ele me justificou, eu não sou qualquer pessoa, né? Eu estou o quê? Eu estou ali do lado de Jesus. Então, ó. Eu já tomo minha posição. Eu já ando o quê? Posicionado. Entendeu? E o tema dessa palavra aqui agora que eu vou dar para você é essa. Posicionado, né? Nós vamos viver uma vida posicionada em Deus. Sabe por quê? Porque se a gente viver posicionado em Deus, a gente vai estar no centro da vontade dEle. Se a gente entender para que nós estamos aqui nesse mundo, a gente vai viver aqui, ó. Posicionado no lugar, na hora, no objetivo, no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, ó. Bora viver aí, ó. Posicionado. Vamos ler primeiro esse texto aí de Romanos 12. Eu não vou ler tudo não, mas a sua missão de casa. Viu ler? Em nome de Jesus. Mas vamos ler o versículo 1 e 2. 1 e 2. Romanos 1 e 2. Diz assim, portanto, irmãos. Ele gostava de chamar o povo de irmãos. Portanto, irmãos. Aí tinha hora que ele chamava de irmãos, tinha hora que ele chamava de filhinhos, dependia. Mas vamos lá. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora, preste atenção no que ele diz no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, esse texto é tanta coisa boa nesse texto aqui, que a gente fica assim, com a mente fumaçando. Se a gente começar realmente a entender. Primeiro, ele começa a dizer assim, ó, eu estou pedindo a Deus para que ele tenha misericórdia de vocês. O que é misericórdia? É a mesma coisa que Deus tem contra aquele presidente que mandou começar a guerra. Misericórdia. Por que é que Deus não manda matar aquele presidente que mandou começar a guerra lá na Ucrânia? Porque Deus tem misericórdia dele. A mesma misericórdia que Deus tem da minha vida e da sua vida, que está aqui lutando para permanecer firme na presença de Deus. É a mesma misericórdia que Deus tem daquele homem abençoado lá. Sabe por quê? Porque como os meninos falaram aqui no Descomplicando, a graça, entendeu? Independente se a gente quer, se a gente não quer, Deus é bom e Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Então, Paulo já começa dizendo assim, ó, eu rogo a Deus pela misericórdia na vida de vocês. E não só isso, mas também para que vocês se ofereçam em um sacrifício vivo. Primeiro, Paulo estava amansando as pessoas. Eu peço a Deus para que Ele tenha uma misericórdia de vocês e tal. Mas depois ele diz assim, ó, mas para que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. O que é isso? Paulo estava dizendo assim, ó, para que você não faça o que você quer da sua vida, não. Mas para que você faça o que Deus quer na sua própria vida. Para que você descubra o que é que Deus quer para você e você vá lá e faça. Sabe por quê? Aí no versículo 2 ele diz, eu estou contextualizando com minhas palavras, tá? Mas para você entender melhor. Aí depois ele diz, sabe por quê? Eu peço a Deus que você não faça a sua vontade, mas faça a dEle. Porque se você fizer a vontade de Deus, você vai ver o que é viver de verdade. Você vai começar a desfrutar a vida boa, perfeita e agradável. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é simples. Se a gente não vive a nossa vontade, mas escolhe viver a vontade de Deus, a gente consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade. Minha gente, é muita coisa. Diga aí, diga aí, de verdade. Você escolhe viver o bom, o agradável e o perfeito. Imagina só. Resolve seus problemas todinho. Porque até o que é problema, vira solução no final. Tudo que Deus quer, sabe o que é? É que a gente se posicione dizendo assim, olha. Você dizendo para você mesmo no espelho. Você se olhando, como eu estou me olhando ali atrás, na TV ali. A gente se olha assim no espelho e diz assim, olha, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que Deus quer. Aí você se posicionou ali na vontade de Deus. Aí, meu filho, as coisas começam a fluir. Você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é tudo o que Deus quer para a nossa vida. Foi para isso que nós fomos criados, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Me diz só se Deus não é bom com a gente. É ou não é? Me responde, Deus é bom com a gente ou não é? Porque Ele só está querendo que você abra a mão da sua vontade para viver a dEle. Tipo, é simples, né? Mas você está fazendo? Tudo que você precisa é abrir mão, é fazer de você um sacrifício vivo. É você, naquele momento que você pensar em, poxa, eu vou sair para aquela festa com meus amigos. Você vai pensar assim, vai dizer, será que é isso que Deus quer para mim? Será que quando chegar lá não vai dar errado porque eu vou começar a fazer besteira lá? Aí você faz o que? Raciocina. Você está querendo ir, mas você sabe que não é a vontade de Deus. Aí você escolhe o quê? Responde, não ir. Né? Amém? Amém. Glória a Deus, vocês escolhem não ir. E assim em todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque, minha gente, escolher viver a vontade de Deus é uma luta diária. Porque, às vezes, a nossa carne está ali querendo fazer diferente. É ou não é? Mas quando você entende que Deus, através da misericórdia dEle, está nos dando isso de graça, pela graça, é como o pessoal falou aqui. É como se alguém estivesse entregando algo muito valoroso para a gente e dizendo assim, ó, eu só preciso que você faça isso. Pega aqui esse valor. E quando a gente não escolhe viver a vontade de Deus, a gente está rejeitando aquela coisa de muito valor que só vai nos trazer benefício. Então, a gente precisa usar mais, ó, a nossa mente. Através do quê? Da transformação que Deus pode fazer nela. Por isso que, no final, aqui, daqui a pouco, a gente vai orar. Sabe para quê? Para que Deus transforme a nossa mente. Para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo. Porque o povo só quer curtir, o povo só quer viver as coisas imediatas, só quer viver tudo que é muito bom, quer viver o agora e tal. Mas a gente precisa entender que a gente não é como as pessoas lá fora. Nós não somos qualquer um. Nós somos aquelas pessoas que recebeu a graça de Deus, a justificação. Então, a gente, pela mente, tem que usar a mente que Cristo colocou em nós. Se a gente fizer isso, a gente vai começar a pensar antes da gente tomar atitude. E isso vai fazer a gente desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu já comecei a falar um monte de coisa diferente. Toda vez que a galera escreve a pregação, sabe que eu começo a falar coisas diferentes. Porque é Deus querendo falar com você. Mas agora eu quero falar três atitudes práticas que você pode tomar. Pra quê? Pra que você literalmente se posicione assim, sabe? Literalmente se posicione na vontade de Deus, naquilo que Deus quer pra você. Pra te ajudar a lutar essa guerra que é sacrificar seus desejos pra fazer aquilo que Deus quer pra você. Eu vou te dar três atitudes. Primeiro, viva uma vida de adoração. Muita gente acha que adoração é o que a galera faz aqui em cima, mas não é. A adoração é uma vida toda. A adoração é o que você faz quando você come. É o que você faz quando vai pra escola. É o que você faz quando você para pra ter um momento com Deus. A adoração é aquilo que você faz a alguém. Entendeu? Ou seja, se você come, você tá comendo pra quem? Ah, Luana, eu tô comendo pra me encher minha barriga, né? No caso. Não, eu tô perguntando, né? Aquele momento ali, o que é que existe dentro do seu coração? Existe gratidão, porque você tá comendo, na verdade. Mas quem foi que te deu aquela oportunidade de tá ali comendo, se alimentando do melhor? Foi Deus, então você tem que fazer aquele momento ali pra Deus, adorar a Deus naquele momento. Entendeu? No momento que você tá indo pra escola, você ser grato naquela, naquela... Sabe, eu sou grato porque eu estudo nesse lugar, porque eu tô vivendo isso na minha vida. Isso é adorar, é você ser grato, é você reconhecer quem foi que te permitiu viver aquilo ali. Então, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. E não é só adorar, levantando a mão, louvar, agradecer, né? Aqui na igreja, não. É em casa, é na rua, é na escola, é no trabalho. É aonde a gente for. Então, nós precisamos ter um estilo de vida de adoração. O que é adoração? É reconhecer quem é o dono da nossa vida. Você tá entendendo? Se você reconhecer quem é o dono da sua vida, em tudo e em todos os momentos, você vai viver uma vida de adoração. Tô errada, Moji. Moji e a galera do louvor, né? Se esforçam pra viver essa vida, essa rotina de adoração. Porque eles são ministros, né? De adoração. Eles receberam uma unção de Deus pra vir aqui e ministrar nessa liberação desse fluir profético de adoração na vida de vocês. Então, no momento que a gente tá aqui, a gente tá se alinhando ao que tá acontecendo no céu. Porque no céu é adoração. Então, 24 por 7. Você sabe o que é 24 por 7? 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, não para. Entendeu? Então, você tem que tá nessa vibe. Luana, eu vou tá o dia todinho cantando. Não, eu tô dizendo que tudo que você estiver fazendo, faça como se você estivesse fazendo pra Deus. Entendeu? Isso é uma vida de adoração. Isso vai te ajudar a sacrificar a sua carne pra fazer a vontade de Deus. O problema é que a nossa mente fica dispersa. Chega uma coisinha e já, tipo, tira a sua atenção. Não pode, pô. Você tem que tá ligado. Porque o que o diabo quer fazer? Derrubar a gente, né? Ele quer matar, roubar e destruir. Então, tudo que ele puder fazer pra matar, roubar e destruir a nossa vida, a nossa fé e tudo que envolve a nossa própria vida, ele vai fazer. Então, a gente precisa tá ligado. A gente precisa tá com os olhos atentos. A gente precisa pedir a Deus pra que ele nos dê a mente dele. Entendeu? Não tô dizendo que você não vai fazer as coisas da sua vida e que você vai... Não, pelo contrário. Você vai tá ali, ó. Tudo que eu fizer, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo pra Deus. Quando eu estiver estudando, eu vou tá ali me dedicando. Quando eu estiver em casa, eu vou tá dando o meu melhor pra minha família. Isso inclui você não ser desobediente, não ser desrespeitoso. Isso te ajuda a viver o que Deus quer pra você. Quando você entende que você precisa ter essa vida de adoração e fazer tudo como se você estivesse fazendo pra Deus. Amém? Essa é uma atitude que você pode fazer pra se posicionar na vontade de Deus. A outra coisa é você ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você tá se alimentando da palavra de Deus. Você tá ali, ó, se enchendo. Eu tô me enchendo da verdade. E sabe quem é que transforma a nossa vida? É a verdade. Porque quando vem alguém questionar a nossa fé, você vai ter o que dizer pra essa pessoa. Ei, peraí, calma que eu tenho aqui, ó, um versículo no meu bolso que eu vou te dizer agora. Entendeu? A gente precisa se encher da Bíblia pra quando alguém precisar, ou quando alguém nos questionar, ou quando a gente mesmo precisar, a gente ter o que dar. A gente é cheio da palavra e a gente entrega a palavra pras pessoas. Vocês estão entendendo? Então, não abra a mão do seu tempo com Deus. Terceira dica. Já vou, né, pegar o gancho da terceira também. Sabe o que a leitura da Bíblia vai te proporcionar? Transformação de mente. Por quê? A gente, ao longo da vida, vai aprendendo várias coisas, né? Vai aprendendo, vai crescendo, vai descobrindo certas coisas, só que às vezes a gente aprende algo, né, errado, de forma errada. E o que é que Deus quer fazer? Transformar a nossa mente pra que a gente veja aquela coisa como Ele enxerga. Vou dar um exemplo. Tem gente, né, que acha que não pode chegar perto de Deus, que não pode, não, eu não vou, não vou pra igreja porque eu tô muito sujo, eu peco muito. Você já ouviu alguém dizendo isso? Aquela pessoa tá com o pensamento errado, ela aprendeu que pra estar na igreja tem que estar certinho, não é. Pra estar na igreja é aquela pessoa que tá se esforçando, entendeu? Tá todo mundo lutando aqui, tá ou não tá? Ou só tem santo aqui, tem algum santo aqui? Tem não, né? Ainda bem, a comércia de mim. Não tem ninguém santo aqui, tá todo mundo lutando e se esforçando para se parecer com Deus. Só que o que é que as pessoas acham? Não, eu não vou pra igreja não. Vou pra igreja não porque eu tô muito, eu peco demais. Pô, vai dizer, oxi, fulaninho ali perturba que só o caramba e depois quer tá na igreja? Não. Isso é um pensamento errado. Quando a gente lê na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende que todos podem se achegar a Deus, né? Jesus está o tempo todo dizendo, vem, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Não é a gente se aliviar pra depois chegar em Deus, não. É a gente vendo o jeito que a gente tá. Quando a gente chega aqui, a gente se esvazia, a gente se, sabe, se renova, se enche da presença de Deus. Então, as pessoas por aí, tá todo mundo pensando errado. Então, pra que a gente vai ler a Bíblia? É pra começar a pensar certo, pra transformar a nossa mente. Amém? Precisamos transformar a nossa mente e a gente vai fazer isso como? Através da Bíblia, através da verdade de Deus. Através do ensinamento que a gente, né, consegue receber quando a gente tem o nosso momento a sós com Deus. Por isso que eu peço uma coisa a você, coloque no seu dia, pelo menos 10 minutos pra você tá ali, ó. Se sua vida é muito corrida, coloque 10 minutinhos pra você ter um momento de ler um capítulo da Bíblia. Um momento de você parar e orar assim. Ó, quem me conhece sabe, a minha vida é loucura, sinistra. Eu não tenho tempo nem de, né? Eu digo pro povo, eu não tenho tempo nem de viver. Mas é lógico que eu tenho. É só uma frase minha. Mas, eu não abro mão do meu devocional, eu faço. Eu posso estar em qualquer lugar, eu faço. Eu não tô nem aí. Porque eu sei que eu não posso abrir mão do meu tempo com Deus. Entendeu? Aí você vem dizer pra mim, Luana, eu não tenho tempo. Pelo amor de Deus, eu sei que 10 minutos você tem. Não tem ou não tem? 10 minutos pra Deus você não tem? Vocês não tem? Tem. Fala assim, eu tenho. Tem um tempo sim pra dar pra Deus. Então, que esse tempo que você tem, entrega pra Ele. Vai lá, ora. Não, Luana, mas eu passo o dia todinho na rua. Ora na rua mesmo. Não tem problema não. Que Deus não tá querendo que você prepare um lugar para adorar a Ele. Não, é você o lugar. Entendeu? Você é o lugar pra Ele, sabe, morar. Pra Ele viver. Pra Ele, né? Se manifestar. Então, a gente precisa começar a entender que, pra gente viver a vontade de Deus, a gente tem que se posicionar. E pra gente se posicionar, a gente precisa entender. Eu tenho que ter uma vida de adoração. Eu tenho que ler a Bíblia, ter o meu momento com Deus, pra que a minha mente seja transformada. E no momento que a minha mente for transformada, eu vou conseguir lutar. Eu vou conseguir me posicionar e dizer assim, ninguém me tira daqui não, viu? Ninguém me tira daqui. Entendeu? Na moral, a Bíblia é a nossa principal armadura. Entendeu? É o nosso escudo. Se você for ler Efésios 6, anota aí, Efésios 6. É uma carta de Paulo também, viu? Porque Paulo é muito maravilhoso. Ele escreveu um monte de carta. Efésios 6 é uma carta de Paulo aos Efésios. E sabe o que ele estava dizendo àquele povo? Minha gente, existe uma armadura. E o escudo, o escudo é a palavra de Deus. O escudo dessa armadura é a palavra de Deus. Que é a nossa arma da fé. Que quando o inimigo vem com a mentira, o escudo da Bíblia, o escudo da palavra de Deus. Vai lá e... Destrói a mentira do diabo. A mentira do diabo vem como uma seta assim, ó. Aí o escudo vai lá e quebra aquela seta. Se protege você daquele ataque. Você está entendendo? Então você tem que ter a Bíblia como sua principal arma. Eu vou ter a Bíblia como a minha principal arma. E assim eu vou transformar a minha mente para que eu consiga me posicionar em Deus. E viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vocês querem isso para a vida de vocês? Vocês querem viver essa realidade de estar ali posicionado? Quer ou não quer? Me responde, pô. Fala comigo. Né? Fala que eu gosto de ouvir vocês. Então vamos nesse momento levantar e orar e, né? E pedir a Deus. Porque sabe o que Deus quer para você? Ele só quer uma posição. Deus só quer de você somente uma posição, somente um posicionamento. É isso que Deus quer de você. Somente um posicionamento. Se você percebeu, né? No primeiro talk aqui, quando o Diego começou a falar, estava lá, justificados. Mas tinha escrito assim também, ó, just, né? Sabe o que é que significa just? Somente. E agora a gente conversou sobre posicionamento, né? Posicionados. E sabe o que é que significa pose? Posição. Então, a primeira palavra que teve com essa de agora, se encaixa perfeitamente. Sabe por quê? Porque tudo que o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Roma, era dizendo assim, ó. Deus só quer de você somente uma posição. Porque no dia que vocês se posicionarem, vocês vão viver a vontade de Deus. Entendeu? Então é isso que Deus quer para a nossa vida hoje também. Para cada um de nós. A começar de mim. Somente uma posição. Qual é a posição? Receber a graça, a misericórdia de Deus. Para quê? Para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vocês estão preparados? Pode celebrar. Olha. Tem até aqui, ó. Cadê? Eita. Somente uma posição. Você vai tirar a foto com esse óculos hoje aqui, assim, ó. Para mostrar para todo mundo que agora você vai se posicionar na sua vida. Entendeu? Você, Deus, só queria uma posição de você. Hoje vai ter. Qual é a posição? Receber essa graça, essa misericórdia, essa força para se posicionar na vontade. Minha gente, tudo o que a gente precisa é isso. Tudo o que a gente precisa é, ó. Se posicionar na vontade de Deus. E começar a viver a vida que Deus tem para a nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Foi Ele que escreveu a nossa história. Não tem ninguém melhor para comandar a nossa vida do que aquele que criou. É ou não é? Então, vamos fazer isso nesse momento. Vamos orar. Vamos se posicionar. Vamos pedir a Deus para Ele nos dar força. Né? Força. Essa força que a gente precisa para lutar contra as nossas vontades. Para todo dia abrir mão dos nossos desejos. E dizer assim, eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Porque se eu fizer, eu não vou errar. Amém? Bota a mão no coração aí. Né? Começa a pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu fiz o que eu queria da minha vida. Eu desobedeci. Eu menti. Eu falei mal. Sabe? Eu não fiz... Eu sei que eu não fiz o que o Senhor queria na minha vida. Né? Começa a pedir perdão. Tudo começa pelo perdão. Quando a gente pede perdão a Deus. Nos pede então. Senhor, nos perdoa. Né? Nos perdoa por aquilo que nós temos feito que não tem te agradado. Nós sabemos que tudo o que o Senhor quer é somente uma posição da nossa vida. Sabe? A gente precisa receber essa graça, essa misericórdia que só o Senhor pode nos dar, Pai. Sabe? Vem nos encher nessa noite de graça, de sabedoria, de posicionamento. Porque se o Senhor nos ajudar, se o Senhor não entrar no nosso barco, nós não podemos velejar no mar. No mar, nos momentos, sabe? Tanto no momento calmo como no momento que o mar estiver ali totalmente revolto. Nós não podemos estar sozinhos. Então nós queremos te pedir. Entra no nosso barco, Pai. Com o teu poder, com a tua graça, com a tua sabedoria, com a tua misericórdia. Nós precisamos do Senhor, Pai. E nesse momento eu te peço. Sabe? Vem derramar uma unção sobrenatural de amor. Sabe? Uma unção sobrenatural de graça. Aquela graça que o Senhor revelou ali através de Jesus na cruz. Sabe? Vem nos encher do teu propósito. Para que a gente entenda que o Senhor só quer em nós uma posição. E para que a gente tenha força para se posicionar hoje. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor comece a quebrar na nossa vida tudo aquilo que nos impede de viver na tua vontade, Pai. Sabe que toda mentira que o inimigo colocou na nossa mente, que a gente não consegue acreditar nas tuas verdades, que nesse momento seja quebrada agora na nossa mente, Pai. Que no reino espiritual o Senhor possa começar a transformar a nossa mente. Nós sabemos que se o Senhor transformar a nossa mente, nós vamos começar a pensar nas coisas do alto, naquilo que o Senhor realmente tem para a nossa vida. Então eu quero te pedir, transforma a nossa mente agora, Pai. E que a gente saia daqui hoje totalmente diferente de como a gente entrou. Em nome de Jesus, eu quero te pedir agora a tua presença, Pai. Sabe que a tua presença venha renovar nossas forças. Eu sei que existem aqui muitas pessoas que já estão lutando para viver a tua vontade. Mas, sabe, tem um monte de coisa tentando tirar essa pessoa da tua vontade. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, renova as nossas forças. E nos, sabe, renova o nosso propósito. Nos dá esse discernimento de conseguir enxergar que existe algo atrás dessa muralha que se levanta na nossa vida, Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor venha nos mostrar que no fim de tudo nós vamos ter a vitória. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, te agradecemos e declaramos que hoje sim nós vamos sair daqui totalmente posicionados. Pode contar conosco, Pai. É assim que eu te oro e já te agradeço e declaro que comece um novo tempo no start, Pai. O tempo de paixão pela tua palavra, o tempo de, sabe, desejo pela Bíblia, por aprender, por crescer, Pai. Eu venho te pedir, em nome de Jesus, segura a nossa mão e luta as nossas guerras. É isso que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Celebre aí, celebre aí, se você tá feliz, e se você me gosta a palavra, agradece a Deus.